Fala galera do YouTube, beleza? Você está no Gamer Pro e hoje estamos aqui galera no Bunker Vamos mostrar para vocês aqui algumas coisas do Bunker galera, o especialista, o protocolo O protocolo aqui galera, o protocolo de segurança, se você ativar ele você vai conseguir ver o novo zumbi, o zumbi cego Vai poder enfrentar o zumbi cego, o zumbi que explode, que é o bombástico e vai poder coletar itens para dar um upgrade na sua conta galera Você vai trazer os itens coletados e trocar aqui com o especialista, que são esses bloquinhos, essas dog tags e essas... Esqueci o nome disso aqui, dessa peça aqui E você vai trocar por Beretas, M16, a SCAR, a AK47 e a MLG, LMG, sei lá, MGL E também galera, vai estar liberado aqui também modificações de armas, que vocês poderão ganhar armas, modificar suas armas na verdade né Com alguns itens, ele vai ajudar a fazer isso, mas tudo isso galera, não é fácil, é muito difícil Então o que a gente vai fazer aqui, ativar o protocolo de segurança Você pense muito bem em ativar isso aqui galera, porque a partir do momento que você ativou isso aqui, você não tem mais volta Você vai ter que enfrentar os zumbis no nível hardcore Quase impossível de matar os zombies e limpar o bunker sem armas de fogo galera Sem armas de fogo fica muito difícil, então você tem que ter certeza Se você não ativar, vai continuar o bunker normal, vindo os tickets, que é os cupons né Mas você não vai poder entrar na sala secreta, onde está o zumbi cego galera Então beleza, vamos dar uma pausa aqui no vídeo, já já a gente volta Vamos tentar colher alguns itens, pra fazer a troca pra vocês, beleza? Fazer as trocas e mostrar pra vocês todas as armas É galera, o bagulho pegando aqui, o bicho pegando hein Os zumbis, eles recebem muito menos dano quando você ativa o protocolo de segurança Todas as armas tem um efeito menor galera, tem um efeito menor Estou usando uma conta aqui, antiga minha, pra mostrar pra vocês como que está o esquema Aqui já temos dog tags né, vamos coletar alguns outros itens E mostrar também a sala de segurança, onde está o grandalhão Meu Deus do céu cara, o grandalhão, que é o bombástico galera Esse cara quando ele explode, ele solta larvas que podem te matar na hora galera Eu mesmo já morri várias vezes pra ir, pras larvas Ontem mesmo na live né, nossa ele tá minha cabeça acabando comigo Eita Olha galera, ele ia explodir ali e tal, matamos ele né Então vamos lá galera, chegou a grande hora de upar aqui Mostrar todas as armas pra vocês do especialista com todos os tickets aqui Que nós conseguimos Tickets não é o material para fazer troca com ele, vamos lá Coloca aqui as cadernetas militar Já encheu quase tudo né, não vai upar tudo ainda né Usamos um mod aqui pra duplicar, pra poder mostrar pra vocês as armas galera Aí ele vai liberar um disquete, beleza Próximo ele vai liberar um dupla bereta hein galera No level 2 ali ele vai liberar dupla bereta Vamos colocar aqui o louco, o armor ele não vai querer não né Beleza, vamos receber aqui a dupla bereta Depois eu vou liberar mais um disquete galera Então a gente já tem a dupla bereta aqui Pra poder testar, vamos comer aqui uma carne seca Beleza, vamos colocar aqui, encher novamente Caraca velho, roubou bastante ali hein Pra dar outro disquete galera Então vai ter que chegar no level 6 A gente vai ter que duplicar os itens Pra poder conseguir Liberar tudo hein cara O cara liberar isso aqui na raça ele tá ferrado hein galera O cara tá muito ferrado cara O cara tá muito ferrado pra jogar aqui e liberar tudo isso Pra ele ganhar um disquete velho Pois no level 5 o cara vai ganhar um AM16 moleque Meu pai hein Meu Deus do céu Esse aqui eu acho que é o que enche mais que a caderneta militar cara Me enche muito ó Vamos lá pra gente mostrar todas as armas pra vocês Sem miséria cara Beleza Agora pode modificar a AM16 Ele não dá o AM16 Ele apenas libera a modificação dela Pra que né galera Pra que A gente quer outras coisas cara A gente quer arma A gente quer fase nova Der o bunker remodificado E bem mais difícil né Olha o tanto de coisas pra vocês conseguirem Um disquete Agora sim vai vir no level 8 Vai vir no level 9 né Vai vir o A SCAR galera Pra liberar a SCAR Olha a quantidade Vai contando aí hein Vai contando tanto de item Liberado aqui a SCAR galera SCAR novamente aqui Pronta pra Pra ser usada Certo Agora vamos Vamos tentar isso aqui pra ver se esse enche mais Vamos ver 30 30 né 30 ele encheu bastante Deu um disquete O próximo level Level 12 Vai dar um AK AK não Liberação da Modificação da AK né Então ó 30 enche metade 60 Enche por completo Cara Pensa pra você conseguir isso Galera Jogando uma Tá na Tá na Tá na fazenda Ou na casinha de sapê né Ou na casinha de sapê Cara Olha ó Próximo ainda Um disquete Tá no nível 12 Agora que ele vai liberar Outra arma lá Pra poder pegar né Que é a É a AK É a AK Agora que ele libera Não Agora ele libera No level 15 A LMG A MGL Acho que é MGL né Olha a quantidade De ticket De itens Galera A quantidade de itens Que você vai ter que sofrer Pra pegar no bunker Na raça Como? Como que você vai conseguir Cara Talvez aí É Jogando o mês inteiro Você consiga pegar tudo Sem gastar nada hein Só se eles não tirarem Um evento Antes de você conseguir Completar né Então vamos lá Ele vai liberar aqui agora A última arma Pronto Já era galera Tá liberada Duplo biretas Dano 25 A SCAR Dano 18 E A MGL Galera Dano 200 Galera Fora que deu 9 disquetes Também né Deu 9 disquetes Aqui se você colocar Mais itens aqui Você estará apenas Perdendo itens Porque ele vai liberar Apenas disquetes Pra você ir poder Naquela localização Que ele vai liberar Aqui assim ó Você vai vir aqui Colocar um disquete Ele vai te dar As coordenadas E vai ficar ativo Por 12 horas Um novo evento Galera Então é isso aí né Agora vamos ver Em ação A arma galera Vamos aqui no bunker Mesmo ver Em ação As novas armas Não é cara Pra quem não viu ainda Perdeu a live Tá aí ó Dupla bireta Ó Bonita né cara Dupla bireta Bonita pra caramba Deixa eu ver Se a gente vai aqui No 2 No 3 Vamos no 2 galera Vamos no 2 mesmo Que no 2 Tem zumbis mais fáceis né Vai que a gente morre Ali já E daí ferrou tudo né Que não pode fazer Como eu fiz Eu morri com Eu fui inventar De ir na floresta Com isso aí cara Floresta infectada Morri com o Big One Perdi todas as minhas armas Na live Daí na minha conta Original né Essa aqui é a conta velha cara Daí eu peguei Coloquei o mod aqui Pra mostrar como que Estão as armas galera Tem o dano delas aqui Opa Vamos usar a bireta aqui agora Os joguinhos estão ferrois né galera E aí ó O gerente Pra matar Ele foi 25% da arma galera Porque Tá ativado o nível hard Galera Tá ativado o nível hard Aqui no 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 bunker né Você ativou aquilo lá Você vai sofrer cara Vai ser esse sofrimento mesmo galera Senão não pega esses itens cara O pior de tudo É fazer isso aí Com a conta na raça né Então vamos lá ó Agora vamos usar aqui a A Scar Pra vocês verem ó Essa é Scar O cara sentou aqui né Bonito cara Morreu bonito aí Pra te dar Uma porcaria Dessa aqui galera E também temos aqui A mais poderosa de todas Que é a MGL galera Ela tira 200 de dano Velocidade 1 de ataque hein Essa é bonita de ver hein Vamos escolher uma vítima aqui ó Zumbi tóxico Vai Deu 300 XP ali Só 300 XP que deu hein Aqui tem mais 2 gorditos né cara Vamos dar mais um tiro aqui Será que leva os 2 Provavelmente não Aí ele atirando errado ó Ó Que merda Que filho tem que arrumar isso aí cara Ó Um tiro pra fazer isso aí ó Eu não sei se o dano foi por causa da explosão Que eu tava no raio Ou Foi zumbi que me bateu Acho que o zumbi não me bateu Eu acho que foi dano da explosão Acho que dá merda Se você atirar de perto né E tem aqui o frenético Não vou abrir aqui não cara O frenético é terrível Usando essa arma galera Vamos Matar o cara aqui Matar ele com a arma normal Pra vocês verem Zumbi rápido Forte dessa maneira molecada Então isso aí foi um vídeo pequeno Pra mostrar pra vocês O dano das armas Daí Vamos ver se a gente faz outro vídeo Mostrando pra vocês Mais sobre essa atualização O que você achou da atualização Deixa aí embaixo galera Escreve Sim Tá usando o mod aqui Pra mostrar Beleza A gente joga na conta normal Se você não for inscrito Se inscreve no canal Live todo dia Aqui no nosso canal De last day E outros games também Então galera Fortalece Se inscreve E ajuda aí O gamer pro Galera ainda dá tempo De participar também Do sorteio O sorteio ocorre amanhã Trinta reais Da google play Se você não tá participando O link tá na descrição Também Só seguir os passos Se cadastrar E tentar ganhar Esse card Galera Isso aqui foi o vídeo Sobre as armas Galera Como conseguir Viu como que é difícil E está Já quase impossível Né Então Meus amigos Fiquem com Deus E até mais Tchau 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 Tchau